Vamos fazer ação com a faixa aqui Obrigado por todos A CIDADE NO BRASIL 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 Rainbow Demon Pick up your heart and run Rainbow Demon Look for this world when it's gone Rainbow Demon Pick up your heart and run Rainbow Demon Look for this world Rainbow Demon Rainbow Demon Rainbow Demon Rainbow Demon Valeu pessoal, obrigado. Agora vai vir o terror zone. Rainbow Demon Two Job Boat Robert 这个 manchmal Obrigado.